Música Já vivi todo mundo, acho que já viveu um amor sem igual, acho que paixões sem igual, né, no caso, nesse caso é um amor Graças a Deus, graças a Deus eu vivo sem o meu amor, é, todo dia na minha casa e... Ah, eu vivo pelos meus cachorros, por exemplo, pelo meu irmão, pela minha mãe Eu acho que existem vários tipos de amores Eu vivo todos os dias um amor sem igual, tanto com o meu filho, toda vez que eu ouço na babá eletrônica ele chorando e abre a porta do quarto Amor sem igual pra mim é isso, amor de família, são as pessoas que estão comigo pro que der e vier, na lama, no luxo, em todos os lugares Música O Miguel é um homem honesto, trabalhador, ama o que faz, um agrônomo que produz o seu alimento e vende no mercadão de São Paulo E é um cara que vai se apaixonar pela Poderosa, que é uma garota de programa e daí vai acontecer muita coisa Música Poderosa é uma mulher muito forte, batalhadora, passou por muitas coisas na vida e acho que por isso que ela se diz poderosa Ela teve que criar esses poderes pra sobreviver acima de tudo Mas, ela é uma garota de programa, mas é uma novela e é uma personagem que acima de tudo Mesmo por ter passado por tantas dificuldades e tantos traumas Leva a vida com muita leveza e ri de si mesma Ela não se julga, ela é muito batalhadora Estou aqui no Mercadão de São Paulo, gravando a coletiva de imprensa aqui pra vocês em primeira mão Na verdade isso aqui, pode não parecer, mas é o estúdio da Record que ficou sensacional Música Vou fazer uma suposta jogadora de futebol, que vai estar aí no meio masculino A única menina no meio masculino tentando ganhar o seu espaço como mulher Donatella, eu falo que a minha personagem é a Donatella A personagem da Donatella é a Doutorzinha Ela como garota de programa é conhecida como Doutorzinha por fazer faculdade de enfermagem É completamente diferente mesmo Desde o cabelo, uma é o cabelo enrolado, a outra é o cabelo liso Uma tem esmalte, a outra não Uma usa roupa curta, a outra não Por que tem que assistir Amor Sem Igual? Porque é uma novela que vai ter muita identificação Eu acho que as situações da nossa família vão identificar Zé da família também, vem Zé Vem, vem, vem Olha aí, por que tem que assistir Amor Sem Igual, Zé? Uma novela linda Atores bonitos, elegantes Olha aqui, olha Michelinha, sou apaixonado por Michelinha na novela Mas galera, assiste aí Amor Sem Igual Vai estar muito legal, um abraço, tamo junto, valeu Ele é um cara poderoso, muito rico Um self-made man Enfim, ele é um cara que tem um passado não tão claro assim E ele tem um problema de saúde que vai precisar de um transplante E de repente vai ter que recorrer, vai atrás de alguém que ele sempre renegou Que é uma filha que ele teve fora do casamento O personagem é um vilão clássico, é a banalidade do mal Eu sou o segurança da empresa, do Tobias, Thiago Rodrigues E eu faço qualquer maldade, ele manda e eu faço Eu realizo Eu faço o Juliano Gomes Santana Eu vou trabalhar na fazenda do Miguel Pra aumentar a produtividade com o cultivo de hidroponia Que é o cultivo sem terra, em estufa Vai haver um conflitozinho entre o Hugo e a Maria Antônia Maria Antônia, ela é da família do Oxente Eles moram no interior de São Paulo Ela é a única menina dos filhos Então super protegida, super mimada Ela é apaixonada pelo protagonista, Miguel E obviamente ela vai rivalizar muito com a Dai Mesquita Que é a poderosa E eu faço umas palhaçadas lá Pra variar um pouquinho Mas é bem divertido E tem um pouco de tudo Tem drama, tem realidade Tem histórias bacanas Um texto excelente Ela trata de temas muito atuais Muito necessários de se discutir Se refletir A novela é muito boa A Shani Friedman escreve muito bem o folhetinho Então eu acho que A Moça é Igual envolve tudo Trama, suspense, romance Uma novela leve, uma novela gostosa Com uma qualidade Eu acho que vocês vão se surpreender Como eu me surpreendi Esse é um time que vem de um grande sucesso A gente está terminando o Topíssima aí Topíssima que foi indicada a vários prêmios Na Cristiane e Foguinho A gente foi indicada ao Rosey Awards E também ao prêmio APCA E a gente tem que louvar a Record Por estar ali batalhando E mantendo uma dramaturgia Porque hoje em dia O Brasil está meio complicado nesse setor Então eu agradeço muito a Record Ao seu Marcelo Silva Ao Anderson Ao Foguinho, ao Elenco Está vendo? Pode encomendar a novela Anderson A Moça é Igual é uma novela Onde a crise ambientou São Paulo A gente está vivendo em São Paulo Diferente de Topíssima que a gente mostrou Rio de Janeiro excessivamente Muito bem mostrado A encomenda foi que a gente mostrasse Essa grande metrópole Mostrando a riqueza Mostrando os potenciais da cidade Mostrando os defeitos também Que todas as cidades têm E ao mesmo tempo mostrando um pouco do interior de São Paulo Na figura dos personagens lá do Sítio do Oxente Do Miguel E aí toda essa trama se mistura aqui nesse ambiente do Mercadão A Record, para mim, está sendo muito ousada E quando a gente fala que a mocinha é uma garota de programa É bom alertar que a história da novela é uma história romântica Não é uma história do mergulho no mundo da prostituição Então, família brasileira Podem assistir papai, mamãe, todo mundo, tá bom? É uma novela que está divertida Com romance, ação, humor Vale a pena Agradecimento especial ao seu Marcelo Silva E a senhora Cristiane Cardoso Por me confiar nessa novela Eu soube a três meses Estamos entregando a novela Duro, é mais E com qualidade Bom, gente, muito obrigado A gente assistiu aqui Um clipe da coletiva de imprensa E está um absurdo de incrível Essa novela Está uma coisa A fotografia Está tudo diferente Está parecendo seriado Está incrível Está lindo Está sendo feita com muito amor Por conta do elenco todo Da direção, da produção E eu acho que vai ser uma novela que vai quebrar muitas barreiras Então, não percam A gente fala de amor sem igual Por quê? Porque, para a gente Ela fala de não julgamento Sabe? Que as pessoas têm camadas Eu acho que todo personagem Acho que foi construído um pouco assim Com várias camadas Então é legal essa mensagem que está por trás Da gente repensar Sempre com esse preconceito que a gente tem E a novela é colorida Tipo isso que vocês estão vendo aqui Ela em vários sentidos Colorida de personagens Coloridas desse elenco tão diverso Tem que assistir a novela Porque o protagonista está demais Eu vi esse rapaz fazer Salmon Hannibal Sempre o herói com a capa de cometa E agora eu estou vendo a alma do Sardão Isso é muito bacana Todos nós estamos muito bem Muito feliz Está mandando muito bem Concordo Concordo com tudo que o Hernani acaba de dizer Em relação E vou estender mais Sardão e Adai Adai, então, olha Esse casal aqui É para arrasar É para acabar com a festa Não tem para ninguém Eu estou emocionado Deixa o Crastrinho falar também Deixou de ser Sardinha Agora é Sardão Isso Está maravilha Vai filho Não, eu fico emocionado Com esses monstros sagrados Aqui do meu lado É um prazer, um orgulho Muito feliz Chega para cá, Cristiano Ô Foguinho Chega para cá, Foguinho A moça é igual a estreia Quando? Aê! Não, o dia Aê! 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 Aê!